Se um dia meu coração for consultar Para saber se a doberá Será difícil ou negar Meu coração tem mania de amor Amor não é fácil achar Na marca dos meus desenhos Ficou, ficou Só o amor pode acabar Na marca dos meus desenhos Ficou, ficou Só o amor pode acabar Porém, ah, porém Há um caso diferente Que marcou um velho de tempo Meu coração para sempre Era dia de carnaval Arrecava na tristeza Não pensava em outro amor Quando alguém que não me leva no seu Portela, portela No samba atrás da namorada Meu coração conquistou Amor não é minha portela Quando eu vi você passar Senti meu coração arrebatar Todo meu corpo topado Minha alegria voltar Tanto se permitiu Aquele azul Não era no céu Nem era no ar Foi o rio que passou Foi o rio que passou Em minha vida E o meu coração Se deixou levar Foi o rio que passou Em minha vida E o meu coração Se deixou levar Alô, portela Então... Dechou levar Em minha vida Obrigado.